Alô, amigos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de bateria com o Marcinho. E hoje trago no canal Groove de Drum Bass, alguns grooves para vocês, ok? Um ritmo eletrônico, uma batida eletrônica que surgiu na Inglaterra na década de 90. Um ritmo legal de andamento rápido e espero que vocês gostem, ok? Se você já gostou do assunto, se você já curtiu esse assunto, deixe esse like para ajudar o canal, para dar mais relevância ao vídeo e não só ao canal, mas você ajudar as outras pessoas a conhecer esse material através da indicação do YouTube. É, o seu like também abençoa outras pessoas, ok? O que eu queria mais chamar a sua atenção, batera, para esse vídeo é a técnica que eu uso de mão direita. Eu vou mostrar em detalhe aqui já já no vídeo. É uma técnica que eu uso a parte de trás do corpo da baqueta para conseguir uma semicolchia rápida em uma mão só. Espero que você curta, ok? Vamos ao vídeo! Batera, da mesma forma que você vai fazer um groove de colcheia Você vai pegar mais no meio da baqueta e vai usar a parte de trás, o rebote, o mesmo groove, ó Só que eu uso aos gostos Simplesmente pegando mais no meio da baqueta do que da forma tradicional, ok? E usa as duas partes da baqueta 1, 2, 1, 2, 3 Um, dois, três, quatro 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 É esse aí, esse foi mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se você não é inscrito nesse canal Aproveita para se inscrever nesse canal Tudo aqui é feito com muito carinho Para você, ok? Aproveita para ativar também as notificações E ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Queria aproveitar também o Enseja E agradecer muito Aqueles que têm se inscrito no canal Você que é novo no canal Você que se inscreveu no canal Meu, muito obrigado mesmo, ok? Você que faz toda a diferença nesse canal Eu vou ficando por aqui Deus os abençoe Até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui